De repente... Se inscreva se você não for inscrito Tá assistindo os vídeos aí, cara Não se inscreveu O Cauê Kids paraquedas aqui Veio pelo título Ou veio pela capa Pô, fortalece aí Se inscreva no canal, beleza? Que você não vai perder nada Tem muito vídeo da hora aqui Que eu reagi, mano Só os memes mais engraçados dos Chaves E canais sensacionais também Beleza? Fora isso Então tá Já falei tudo o que eu tinha que falar E bora pro vídeo A minha fé Que ele é? Vai até a minha casa e traz a lâmpada do... Sem o cu Chiquinha Depressa, filhota Depressa, filhota Chaves, adivinha só Eu vou... Dá o cu Tchau Que ele é essa? E ele chuta O cara sobe e começa a rir, né? O bicho, né? O filme já começou Louco, descanado Ai! Com licença Com licença, com licença E eu só Esta é a última vez que eu Vamos assistir porno E o quê, né? E eu só Que foda Louco, descanado Bruxo do caralho E eu só É o quê, né? E a Chiquinha É, mas a Chiquinha Com licença, com licença Eu fiquei sabendo que a senhora ia abrir o cu Ó, rapaz Ai, mamãezinha, eu não aguento mais Este é o último dia da minha vida E a Chiquinha Ficou lá comprando maconha Rapaz Que doideiro, hein? E a Chiquinha Você não tem orelhas Ah, sua mão é tão magrinha, não é? Mano, cenas assim do Chaves Ah, Chaves No escuro assim, mano Me lembra muito Chapolin, velho Chaves Ih, eu pensei que você era o meu pai Foda-se É o quê, né, rapaz? Um eterno romance, né, mano? De madruguesa, o barriga Sai da minha frente, moleque Olha, Chaves Eu vou Isso, 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 isso Ó, 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 ó Ó, na cara dura Traição na cadeira É o quê, né, mano? É o quê, né, mano? Que doideiro é essa, né? Seu insolente Seu grosso Seu abusado Seu abusado Soco descarado Perdão Mais se foder Hoje que você vai ver Chaves Essas vozes aí Chaves 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 Poquete Levar Fica Tem, não é verdade? Não dá um pra mim Ué? Que doideiro é? Eu sou um Pikachu Ai, com licença Eu sou um Pikachu Ai, com licença Você tá louco? Você que tá louco, aflacado Você tá louco Ai, com licença Eu vou no banheiro É, com licença Com licença Eu sou Qual foi, mano? Qual foi? Que isso, velho? É, mas a Chaves Caraca, só deideiro Mano, só deideiro Só deideiro Fora As vozes de IA aí, mano De inteligência especial Que isso, mano Só deideiro, mano Mas é isso, galera Se vocês gostaram, mano O canal aí Way do Poop YouTube Ou cinema do louco descarado Se vocês gostaram aí Fortalece aí no like Comenta Uma coisa, inscreva Se não for inscrito E é isso Também tô deixando Meu canal secundário E caso você queira assistir Tem uns vídeos lá Da hora Trazendo Parada lá De nostalgia Umas coisas focadas Mais em nostalgia Os videozinhos aí É... Como eu posso dizer Umas coisas aí Das antigas aí Pra quem é mais velho Vai gostar, beleza? Valeu, então é isso Até a próxima Com mais um vídeo Valeu, tamo junto